E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD, aqui com mais um vídeo rumo aos 600, me inscrito, deixa nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. Obrigado a você de coração pelo apoio, pelo carinho, o YouTube mudou as regras, então trouxe algumas batalhas para reagir junto aqui com vocês. Espero que goste de verdade, deixa nos comentários sugestões de temas, separei aqui as melhores encaixadas no beat, então bora lá. Rimasulo HD Eu penso bem diferente a fora da caixa, o beat batman às vezes não encaixa, mas eu penso que eu quero nem as frases de um quebrada. As frases de um quebrada a mais, esse também é o depoimento, refrescante igualmentos, quebrou meu tabu e argumentos e seus pensamentos. Eu penso assim, daquele jeito, cê tá ligado meu mano, que você falou que você é único, derrima minha literatura, quebrar seu armamento único, o Z é assim. Eu quebro esse cara de improvisação, só de sessão, alterando o flow, fazendo a equação, eu sou o X da questão e combustão, ele é levar com meu irmão. Tá ligado o que eu vou falar? Não adianta me encarar e gritar, tem que ter informação e verbo pra trocar. Eu tenho muito verso, muito argumento, muito pensamento, igual que você diz quebrar. Meu parceiro, desde que eu nasci, eu tô me reconstruindo, desconstruindo pra me levantar. Fui ideia boa, mas tô calma e devagar. E aí reizinho, me espera no seu trono, que eu tô vindo com a pele pra tirar do seu lugar. Essa foi sinistra, mano, essa rima foi especial. Pabllo, muito. Foi incrível essa rima do Mago. Só luta, se inscreve no canal. Não tem problema, meu mano, eu te provo que cê é mirim. Porque o tempo caminha comigo, nunca passa através de mim. É, o tempo caminha com você, mas sem moda de nego você tá de besteira. No meu relógio eu tô no pódio, eu olho no ponteiro e tenho planos na coleira. Cê vai entender, eu rimo sem besteira. Hoje eu rimo aqui nessa rua. Engraçado, você atacou a minha geração. Você sabe que eu comecei junto com a sua, né? Esquire que eu faço um pouquinho. Você não pegou eu pelo espirinho agora, então já faz. Eu vou atacar aqui pra quem cê nega. Agora pega o repubi, pega o repubi. Pega o repubi, que eu te amado. Sabe o que eu tô fazendo agora, tá capaz, mas não faz. Brabo demais, mano. Prenos amassou, mano. Esse maninho acha que vai ganhar. Maicama que eu vou amassar pedrinho lá no Espírito Santo. Eu já fiz meu nome em Tizuane. Você sabe que hoje isso te consome que você perdeu dentro. Tipo um acero, maicama que eu passo, mano. Na sessão, sua cara vai pro chão. E é no colisão que eu causo o ar aqui de colisão. Se eu não causo colisão, na verdade você veio com esse seu vaticuzão. Sabe que cê só é uma besteira. Sabe que é foda. Eu sou o anjo da sua carreira. E se a flaca me te queira e perde mesmo. Por isso eu falo, moleque, eu empate. Detroit, Detroit, hoje eu disse empate. Como, como, que o Brenos é cuzão. E quando eu toco Detroit, cê fica com o céu na mão. Aí cê vai entender. Nessa linha, cê tá na rinha, tá na palma da minha. Eu fico com o cú na mão quando eu toco Detroit, não. Mas sabe que você se perde em cima do limite. Eu fico com o cú na mão quando eu toco Detroit. Você fica com o cú na mão quando toca qualquer outro tipo de beat. Não, nada a ver. Eu encaixo em qualquer outro tipo do beat. Até porque antigamente não tinha Detroit. Esse é seu limite. Até porque pode tocar qualquer beat. Cê sabe que cê toma no cu. Espírito Santo, mandaru. Pedrinho, perdão. Chamo do duque. Pode fazer uma beijão, gente. Então vai tomar no cu. Esse é o problema de MC que vai além. Não tinha Detroit, não tinha apenas também. Ô seu arrombado, não tinha. Eu fui pro ES. Te amassei, não foi filmado. Aí cê vai entender. De nada você sabe. Vamos sim com a frente, ninguém sabe. Por isso eu falo, mano. Você perdeu o meu propósito. Eu tenho cinco anos. Quem tá aqui forreu? Por isso agora, você não esquece. Anota, porque essa aqui é a cara do ES. O que é isso? Você nunca fez verso. Cê sabe, eu tô na sua dança. Pequenininha, eu não é de criança. Você se fudeu. Eu tô na aldeia. Hoje o verde me canta. E se eu for nem o fã lá de aluno. Você já sabe que agora cê tá no resumo. Cê não entendeu o cachorro cabelo da peste. Eu sou filho do Zulusão. O aluno supera o mestre. Yeah, yeah. Demorou, demorou, demorou. Yeah, 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 uh, uh, eu. Começa no flow Michigan, eu mando bem. Eu vou fazendo essa rima, sabe, nego, eu vou além. Mas você não manda bem também. A sua mente é de criança e sua postura também. Brabo, brabo, brabo. E mais um 3, 2, 1, e mais. Mas fala da Leste já tá difícil. Yeah, cê sabe que já fica impossível. Até porque cê sabe que eu te espanco. Preto posturado. Cê tá querendo a parte 2 do Ais Branco. Não. Sabe que pra mim cê é cuzão. Realmente ele é filho do Zulusão. Só se for na doregue, porque nas suas rimas não. Mas agora cê vai perdendo. Que eu tô fazendo rima, eu já tô desenvolvendo. Quer falar da doregue, você tá se fudendo. A gente é negão demais e vocês é MC de menos. Négao, negão, negão. Vão, 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 vão. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2. Hoje vai perder problemas, falou que eu sou branco, por hipocrisia Meu Black Power mais conhecido que o Black Panther, que ironia Só que não, nessa situação, você é o vacilão Então você tá entendendo a parada Black do Mr. Satan, sem o Martin Bull, você não é nada Néio, eu sou melhor no que eu faço, ah tá, eu sou o prado Sem maldade pelo seu ego e sua vaidade, você tá vendado Meu parceiro, então vem tranquilo, não adianta ignorância Porque a ambição foi confundida e você transformou em ganância Fez isso aí, deixa você no topo do mundo Você só olha pro rei na sua barriga, mas aí respeita vagabundo Que aonde eu tiver, você não é primeiro e nem segundo Nós veio fazer o bagulho e valer, gordinho, o rap é pra todo mundo Tá ligado, você tem que entender Eu dizer que eu sou bom, não é pra diminuir você Tá ligado, meu parceiro, eu sempre faço o que eu prego Não venha confundir minha autoestima com o meu ego Você tá vendado, porque assim não é vacilação Guimava no meu quarto sozinho com depressão E agora, vocês vai ter que me escutar Eu vou continuar o melhor enquanto ninguém derrubar Com as suas palavras, gordão, você tem que ter cuidado Porque o melhor se não se esforça, ele perde sempre pro mais esforçado E tá a hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto Depois que você saiu pra rua, eu te amassei, cê teve um infarto Cê tá fecha, cê tá bom, eu fui esforçado Não tive um infarto, o coração tá paralisado Petificado, tá trancada a sete chave Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave Então tá a hora, vai seu corre que a nave vai chegar Mas meu parceiro, sua autoestima, você também tem que saber dosar Porque nesse mesmo jeito, aí você já deu brecha E mosca, que a chave mixa, nós abre esse coração de bosta Aí cê vai ver, sentimento e disposição Vai roubar meu coração, você é vacilão Homem de lata, nunca vai ter o peito do leão Tá a hora, irmão Tá a hora, irmão E agora você só aumentou a voz Cê não é o leão, nem o cara de lata Isso aqui não é o mágico de Oz Então, fica suave, porque a vida é meio torta Cê tá achando que é o Dorothy Aê, nessa aí que cê se fode Tá ligado, parceiro Nessa aqui eu me locomogo Tipo a Dorothy Quando eu rimo, eu vou pro mundo novo Cê tá ligado E o bagulho é muito louco Eu te amassei e não foi com muito, foi com pouco Minha gang tem drift, tem sal, tem flag E na verdade, trabalha sempre com muita rima Por isso mesmo que eu sempre venho aqui em cima E com a rima é o momento creme Então, eu sei que você é rei Mas na verdade é meu freguês Cê tem que lembrar das peças O tabuleiro é a rainha que vai mandar na porra desse xadrez E na verdade eu tô correndo igual o L Inteligência como de cavalo Por isso mesmo que não adianta Eu tô rimando na batida e eu não sou o Joyce É o cavalo e esse é o tabuleiro Na cara do rei Hoje eu vim pra dar um coice Você é o Joyce Cê não veio parar dar um coice Sua rima agora é sala praia Você é o Joyce Quer pôr de Detroit? Choice né, é sua otária Vai, trem nos faz a rima Sabe que você tentou fazer vários ataques Você falou até que sua gang tem swag Tem salse, tem drip e tudo isso Mas agora é piripaca Eu pego o beat, rimo Sabe, ri Eu sou genu, inu Faço uma levada que você não acredita Tem salse, tem swag Só que você perde rimando no beat Só a gang tem salse, tem salse, tem swag Tem swag, swing, swing Mas na verdade cê não dá um show Que faça a informação Parceiro, você só tem o pom Tudo bem, só que cê entende que Cê é um animal Tem salse, tem swag, tem swing Só que a pista não tá doce Porque hoje ela tá sal É, hoje ela tá sal, não importa A cama é só fenomenal, agora é sem direito Ela não tá doce, a corrida aqui tá doce Você é o bug para na parede Vai, não sou daquima que é foda Que te incomoda Tem maldade, cê não consegue com agressividade Então vê se me dá ideia Pra eu mandar o style de verdade Só que na verdade parceiro Não deixe pra depois Cê não tá mandando um ataque Eu tô mandando um ataque É a resposta, eu tô rimando pelos dois Por isso que você não me faz a fim Cê entende que esse é o bate Você falou que a corrida tá doce Então eu entendi porque que é Detona Ralph É, não é Detona Ralph Faça a rima que é foda Que você questiona Eu não nasci, mano Não para assim, Detona Ralph Eu sou a própria barreira Que o Ralph não Detona É uma coisa que se faz Eu não associação Eu não sei se é o problema Eu não sei se é o problema Eu não tenho certeza Quem Realmente não Detona Por isso mesmo Você não manda um improvisado Cê é a barreira Que o Ralph não Detona Mas nessa barreira Você já nasceu Detonado Por isso mesmo Não importa parceiro Não entende Que eu rimo e é Belix No final de tudo Sua cara vai sair quebrada Conserta o Félix Nossa Nossa Brabo, brabo, brabo Então rapaziada Essa aqui Foi mais uma reação Com vocês aqui Reagindo a várias batalhas absurdas Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like E deixe sugestões de temas Que você mais gosta de assistir Aqui no canal Rimas Logade Agradeço a você de coração Pelo apoio Pelo carinho E por sempre estar Me ajudando aqui Apoiando aqui o canal Rapaziada Então deixe nos comentários Sugestões de temas Que você mais gosta de assistir Aqui no canal Rimas Logade Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras Rapaziada Obrigado a você Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimas Logade Tamo junto É nóis Falou